A pena e você tem o dom de lutar pelo fim É só me tocar por ser sólido, parei comigo Deitar em seu sol o mundo não me surpreende Tô homem matando as na tua frente Não tô mais que medido Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não tô mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Tô homem matando as na tua frente Parece um lindo Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que fica de cada porta pra fora A gente brinda, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que fica de cada porta pra fora A gente brinda, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não tô mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Tô homem matando as na tua frente Parece um lindo Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que fica de cada porta pra fora A gente brinda, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e a tristeza vai embora Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que fica de cada porta pra fora A gente brinda, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora E até a gente se adora